Olá turma sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí em eu espero que sim vocês estão vendo que olha só estou em um local um pouco diferente um vlog extra mostrando esse lugar aqui de verdade eu que eu sou apaixonado por aves estou encantado e tenho certeza que você que tá aí do outro lado vai ficar extremamente encantado também hoje não estarei sozinho estarei aqui ó com ele o Alexandre Olá pessoal tudo bem seja bem-vindo nossa loja espero que vocês gostem do vlog do Bruno que isso o que que é o aves exótica e rara cara aves exótica e raras é uma loja de exposição a gente vende também algumas aves vamos comprar desde pavão galinhas lores lores pássaros exóticos mansos eu tô com um problema tá gritando meu amigo mas vamos lá a gente quer mostrar para vocês espero que vocês gostem bastante aí do nosso espacinho tá bom é isso aí pessoal ó só para enfatizar como que é o nome dessa mocinha que tá nervosa aqui essa mocinha aqui é a Piper hoje ela tá um pouco estressada gritando no ouvido mordendo tá de um jeito tá brincando olha tá fugindo olha aí pessoal lores molucanos e o que é legal de destacar que aqui no aves exóticas e rara tem tanto aves para quem tá começando uma criação com mais simples galinha galinha da angola tem os bramas e também tem algumas aves para quem já tem um nível avançado de criação como por exemplo ganso índicos pessoal olha só vou virar câmera vamos fazer um tour aqui e se preparem para se apaixonar por onde nós começaremos o nosso tour aqui pelo sismo olha só isso aqui pessoal vocês estão vendo ó no meio do caminho tem uma fonte um chafariz e ó já começando com esse recinto que serve de ideias também para nós aqui ó aqui nós temos já de bate-pronto os gansos seriópis é o romeu e julieta lá do aves do criação ali ó nós temos os índicos vocês estão vendo essa ave que vocês estão vendo aí pessoal o ganso índico é uma das aves que tem o voo mais alto ela consegue passar por cima do monte Everest vocês tem noção do que é isso é muito alto e ali o cisne negro ó signos atratos calma aí que tá difícil para mostrar eles viu mas agora foi ó ou dá para gente entrar aqui ou vamos entrar pessoal então para abrirmos aqui ó agora sim vai dar para ver direitinho olha só literalmente uma praia que vocês estão vendo ó preocupação com a questão do pé do cisne que são aves pesada e precisa necessariamente ter areia para não dar a poda dermatite que aquela situação que vocês acompanharam no aves e criar e essa ideia de ambientação aqui ali você que faz parte de tudo aqui também 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 a gente pensa sempre como essa cascada melhorar né aqui tem um sistema de bomba deve acessar água pelo caminho que o é aquele caminho que eu mostrei agora de lá joga de volta para cá e no meio do caminho tem uma filtragem a gente tem uma filtragem para manter sempre limpo né é olha só pessoal vou virar a câmera vocês vão ver só aqui tá bem cristalinho né a gente faz manutenção média semanal né olha essa aqui bacana pessoal porque querendo ou não eles acabam fazendo sujeira né o ganso a quadra que principalmente a quadra que ele entra no lado quando a gente faz pedes entra com areia é exatamente não tem jeito né olha só pessoal é muito próximo o acesso é facilitado para quem quiser chegar aqui aqui ó é rodovia fernão dias qual que é o quilômetro aqui olha aí está bem na cara do espaço não tem como errar pessoal agora aqui ó vamos ver de pertinho esses gansos seriópis olha só é muito raro ver essas aves aqui dentro do lago não consegui filmar mas elas estavam nadando o casal de cidinho negro já tá ali ó bonitinho e os índicos já pensou um casalzinho desse indiano aves de criar pessoal é um sonho fala a verdade pessoal incrível demais a cascatinha ali né lembra que ele falou que ela cai ali ó ela vai por aqui vai para o sistema de filtragem inclusive falando em filtragem fica ligadinho que essa semana teremos novidade em relação ao sistema de filtragem no nosso aves de criar é isso que eu posso falar agora aqui aqui ó olha aí pessoal que bonitinho que eles são tão de boa aqui no laguinho bom aqui na na verdade tem um pouco de tudo ó o pompom ali ó é aquele que é bem ereto né ó como que ele fica pessoal parece que ele anda em pé de verdade só falta só falta tem bastante carolina aqui também bora oxe é uma honra olha só pessoal já estamos aqui e o bom que dá pra gente ver direitinho como que tem que fazer as coisas gostem um ovo aqui ó olha o que que vocês fazem com os ovos quando vocês acham aqui ó o ovo ou a gente leva para o espaço para criar tá ou a gente vem antigamente vendido sabe como o ovo é um negócio aqui é muito difícil de vender é tem questão é muito frágil né pode acontecer de quebrar e não dá certo te imitou a gente não tá mais vendendo então a gente separa coloca na sua cadeira e as vezes eu compro um cliente o outro a gente passa vai de brinde as vezes né aí tá vendo pessoal fica a dica aí ó compra uma ave leva um ovo de brinde ó já tem dois ali tem mais um ali olha aí pessoal dá para ver de pertinho agora esse dali é indiano é pequim é indiano né é indiano o pequim ele é mais rebaixadinho e é mais gordinho é verdade geralmente eles têm a coloração ancestral ali né ó ó os mini calzinho aqui que bonitinho olha que gracinha o carolininha gente vamos tentar escutar a vocalização desses bichinhos aqui durante o blog é sensacional parece uma bruxinha gritando vamos ver que a gente vai conseguir olha só a gente enquanto eu estava ali ó quem que acabou de pular aqui ó ó você não me morde não já basta o tio me bicando em casa e aqui não tem só aves conta para nós ali que bicho que é aquele ali vamos lá que a gente tá com o casal nossa alegria de pobre dura pouco né já foi para lá de volta vamos ver se ela volta depois ela tá pulando ela mas vai daqui para lá olha assim quando a gente vê ela já tava aqui depois foi para lá enfim é lhama ou é alpaca a gente tá com um casalzinho de lhama o macho ele tem um cabelinho depois vai entrar lá você opa ela cospe disse que esse bicho cospe olha depende varia muito se gostar de você vamos encarar o desafio vamos entrar lá para ver o que vai acontecer a gente vê de pertinho olha só gente ele já tá aqui e vamos ver de perto essas beldades aqui nós temos então e lhamas e o que que é a diferença delas aqui ali a diferença esse aqui é o macho a de trás é uma fêmea o macho ele tá um pouco menor para ele ser mais novo não é porque o macho é menor ele é um pouco mais novo que a fêmea a diferença hoje visivelmente você vê pelo penteado penteado ele tem um penteado vamos reparar no penteado pessoal olha lá o rabinho que muito engraçado mas vamos esperar ele virar ali vai dar para a gente ver melhor e a realmente parece que é mais bagunçadinho né mas rebelde olha lá pessoal tá parecendo meu cabelo aqui ó a fêmea é mais elegante é mais bonitinha na postura ela é muito verdade que esses bichos costumam dar uma cusparada é verdade mas tem fase tem época que ele gosta mais hoje não é a gente não tá nessa época então pode ficar tranquilo é mais na época de acasalamento reprodução na verdade não na verdade não bacana até porque esse casal é o casal que tá acasalando se tiver só a gente vai pegar o momento que eles vão tá já pensou pessoal uma cópula de lhama olha só é gigante viu a alpaca é um pouco menor em relação a ela né o alpaca é um pouquinho menor digamos que ainda menor que o macho menor que ele ali essa pelagem dele costuma raspar de vez em quando fica assim mesmo a gente é porque eu só manjo manjo um pouquinho de aves isso daqui para mim é muita novidade a gente não costuma cortar nada só se às vezes embolora a gente embolora você tem que lá tem que pegar aí é um processo muito difícil porque a lhama é um bicho forte mas é um bicho dócil do meu é um tranco sossegado e hoje eles ficam com um pouco de medo mas de filhotes podem ficar bem dóceis com os donos né bacana olha só pessoal aprendemos mais um pouquinho poxa obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco enquanto isso só quem veio aqui nós vamos conhecer uma nova área lá depois vamos voltar para ver tudo isso daqui enquanto isso conta aqui para nós como que é a questão dos animais em relação ao médico veterinário tem essa consultoria tem um técnico responsável aqui no local tem a gente está com a doutora vany da conservar e ela costuma sempre tá dando assistência para a gente a bacana isso time da conservar e é excepcional tenho certeza então que tá em boas mãos e agora vamos conhecer essa loja olha só pessoal periquitinho psittacídeos rosela ringue neck agaporn tem de tudo pessoal vamos entrar aqui na loja ali nós já olhamos desse lado nós já olhamos também pode bate pronto tem angolinha francesa e na coloração pampa vocês estão vendo ali ó debaixo do peito dela que tem a parte branquinha e a francesa é aquela gigante olha coelhinho o mini nossa de verdade dá vontade de levar todos para casa mas antes temos que melhorar um pouquinho estrutura mas já sabemos onde encontrar olha só que bonitinho mansinho de boa se alimentando olha quem chegou aí ó ele ele já gosta de abrir os viveiros de realmente mostrar que massa isso que a do céu e aí coisinha tá tudo certinho cara é muito fofinho né é muito fofo aqui a gente tem coelho lion e mini loop né qual que é a diferença deles o lion ele tem um um pelo mais longuinho mais longu é esses aqui então seria os lágrimas ah ele tem a orelha caída para a lateral ele é caído para o lado esse cadê eu acho que vendeu já não tem mais ele costuma sair muito rápido é aquele que tem a orelhinha caidinha como que cai caiu olha só pessoal tem um pouquinho de tudo aqui ó olha a uma chinesinha essa daqui é rara a gente vê lá no viveiro do grow em aqui dá para ver direitinho essa daqui é igualzinho nosso machinho lá olha só tem as codorninhas comum codorna bob white branca e aí tem acessórios tem de tudo é completa feno olha só super viveiros coxinhos para enfeitar a chácara madeira madeira para fazer poleirinho aqui desse lado olha só os agapornizinhos parece o tio tudo mansinho tem a peninha ali ó já pronta para você poder deixar solto olha só pessoal pombolofote é exato é difícil de criar ela né cara ela é bem desafiadora a gente só tem uma foto tem o corpos olha esse daqui pessoal que incrível para quem fala que não existe ave rosa eu vejo rosa rosa né esse é um periquiço park rosa né o periquiço park aí ó próprio nome já diz tem um casalzinho tem um ringneck aqui ó a cara de brabo que esses ringneck tem e além disso tem canarinhos tem manons que mais mais calopsitas olha só as codorninhas mais filhotinhas ficam aqui ó na lâmpada porque tá um clima meio frio precisa desse aquecimento artificial e aqui tem mais calopsitas olha só pessoal tem de tudo um pouco tá na hora do café da manhã olha já abrindo aí pra gente ver melhor e é tudo mansinho aqui né tudo filhotinho tudo filhotinho é mansinha mas às vezes fica brava né cada um tem ela tá bom vamos deixar ela aí quietinha olha só pessoal vocês viram a loja bem completinha agora eu tô aqui fazendo amizade opa já tenho umas bicada agora é carinho enfim agora nós vamos ó até lá em cima ver um pouquinho de tudo e aqui quem tiver oportunidade de vir até aqui vai conhecer o Koji sério pessoal é uma pessoa incrível ele não gosta de sair no vídeo então para você conhecer ele tem que vir aqui pessoalmente ele é firmeza não é fala verdade a gente boa a gente boa foge de câmera tô doido para pegar ele a gente aparece com a câmera ele sai correndo ele tá olhando ali ele vai sair correndo correu é muito rápido pessoal mas Koji obrigado pela oportunidade tá sendo incrível a troca de experiência vem aqui ele mandou um beijo e saiu correndo gente olha lá ó 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 cena rápida viu ganhou deixa o like aí porque vocês não sabem o quanto eu tô com se é lutando para conseguir lidar um tchauzinho mas apareceu imagem rara raridade que que a gente vai ver aqui agora ou vamos lá aqui começa com bombas e mini galos mingados garnizé está com bastante garnizézinho Um Nagasaki, Romupe, Peru e Angola. Nessa primeira baia que é dividida por oito, se não me engano, oito ou sete viveiros normais. Gente, a organização é incrível. Eu vou virar a câmera aqui, vocês vão ver só do que eu tô falando. Começando daqui pra lá, olha o tamanho dessa pomba. Gente, ela parece uma galinha. O nome dela é Pomba King Galinha. Ah, é a King Galinha? Porque ela lembra muito uma galinha. Lembra, lembra sim. Olha só, além disso, tem essas peninhas no pé. Essa é escudo alemão. Escudo alemão? Isso. Olha só, outra chegando ali. Tem pomba correio aqui no meio? Essa branca, né? A correio, olha só pessoal, essa outra aqui. Massa demais. Aqui do lado nós temos o que já? Garnizé. Aí pessoal, lembra que eu falei que tem aves pra quem tá começando e pra quem já tem um plantel mais desenvolvido? Olha só, tem garnizézinho. E tudo tá disponível? Tudo disponível. A gente tá sem reserva, é só vir. É só vir? É escolher? Olha aí, mais garnizézinhos. Aqui tão crescendo já, ó. Mas é garnizé, hein? Olha! Peru. É de bourbon. Gente, uma fêmea ali, olha o que a gente tá procurando. Bom, não sei. Daqui a pouco eu vou ver um orçamento ali, ver se cabe no meu bolso. Não posso levar bicho pra casa, não tá cabendo nem eu. Tem mais umas galinhas caipirinha? E um perdidinho ali, ó. Ah, tem um garnizézinho perdido aqui. Aqui tem... Ó, as francesas mais desenvolvidas, aquelas gigantes, pessoal. Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma noção de quanto custa, mas... Ah, não. O que que é isso aqui? Aqui é o bovó. Tem nome? É, é um minicabrito. E aí, garotinho? Adoro um carinho. Ah, gosta de cafuné. Tem um penteadinho bem charmoso, né? Isso daqui, ó. É um corno. Não é chifre, pessoal. O chifre é dos servídeos que crescem de forma ramificada e que caem depois do período da postura, do acasalamento. Os bode, os ruminantes, no geral, tem os corno. Então, ó, não chama isso aqui de chifre, tá bom? É corno. O que que foi? Você tá rindo, cara? Você sabia dessa? Eu pego surpresa dessa vez, cara. Não, é sério, porque geralmente as pessoas falam chifre, mas chifre é só... Lembra da Fazenda Serra Azul, que tinha aqueles bichos antílopes que crescem ramificados e depois de um tempo caem? Aquilo é chifre. Quando é assim, ó, fixo, é corno. Inclusive, isso caiu na minha prova de anatomia, tá? Por isso que não tem como errar mais. É vivendo e aprendendo. Mas que fofinho. Tem aqui, ó, também alguns ruminantes pra vocês poderem adquirir. E sério, gente, tem muita coisa. Tô vendo até emu. E agora, Ale, o que que nós temos aqui? A gente tem um casal de bode boer que também é bem mansinho, né? Normalmente eles são muito tranquilos. Olha que massa. Ah, o coelhinho que você falou que tinha a orelha caída é bem parecido com essa daqui, né? É bem parecido com essa daí. Olha só, o corninho começando a nascer aqui. Olha lá. É um casalzinho? É um casalzinho. Olha que fofinho. Olha só, pulou pra lá, ele aproveitou a ponte. Olha, olha, querendo comer. Ai, ai, você tá mordendo. Ficou sem dedo aí? Mordeu mesmo. É, tá testando. Tá vendo se o capim tá verde? Calma, calma. Tá muito bravo. Olha, aqui do lado tem as sedozinhas do... Olha essa cor que bonita, pessoal. Vocês estão vendo aqui? Essa corzinha? Lá no Aves e Criar nós só temos a branca. Tá vendo? E não fica fechado nenhuma única cor. Tem várias colorações. Aqui do lado tem as sedosas do Japão também, mas é uma outra coloração. Tem esses galinhos aqui, quando dá pra sebrar você sabe o que acontece, né? Gente, é legal a gente fazer esses rolês, porque expande os horizontes e dá pra conhecer outras oportunidades. Ó, vocês viram que ele já voltou pra cá, né? Ele fica indo e voltando. Olha essa coloração de sedosa do Japão. Essa daqui, eu nunca tinha visto. Na verdade, são tons. Vai do preto escuro até um cinza mais clarinho. Olha só, olha lá, pessoal. Vocês estão vendo que bonitinho? Esse daqui, ó, é um cinza mais clarinho e tem os mais escuros. Cadê? Bruno, uma coisa legal. O quê? Tem alguns mascotes espalhados soltos pela loja. Ah, esses aqui é mascote, então. Esse aqui é o Elvis que a gente chama. É o Elvis? Esse é o Elvis e a gente tem o Messi também. É um Brahma esse daqui, não é? Esse é um Brahma dá. Ah, eu acho que eu vi o Messi. Vem aqui, vê se esse daqui é o Messi, ó. Vamos ver se esse é o Messi, pessoal. Esse é o Messi? Esse é o Messi. Esse é o Messi. Olha aí. Olha por que que ele é o Messi. Por que que ele é o Messi? Deixa eu estar aí pra esquerda. Oxi. Não dá. Quero ver se eu pegar o Messi. Ai, eu tomei uma bicada na orelha. Ele é rápido, dribla todo mundo. E ninguém consegue pegar, cara. Ninguém consegue pegar. Aí, pessoal, o Messi deu um drible ali, ó, foi embora. E olha só, vou puxar a câmera desse jeito pra vocês verem um pouquinho da estrutura. Aqui nós já vimos. Aqui é mais Brahmas, não é? Isso aqui. Aqui a gente tem um Brahma Perdiz, um carvalzinho de Brahma Perdiz e um jovem de Brahma Dark. Sabendo que não tá na coloração ainda. São jovens ainda, né? São jovens e são meninos ainda. Estão em fase de crescimento. Aqui tem mais Brahmas? Mais um casalzinho de dois machos, na realidade. Isso ali é mini coxinho? Mini coxinho lavanda. Olha que bonitinho, pessoal. Isso daqui, ó, pra chocar é uma belezinha, viu? Choca que é uma beleza. Olha, começamos a entrar na era dos fazões. A gente tá com quatro fazões, desde o canário, venerado e prateado. Esse é o canário. Esse é o canário. Ele não tá na coloração ainda, mas daqui a pouco já saiu a maremada. O legal é que as aves disponíveis aqui são aves jovens, né? Dá pra pessoa adquirir e começar a lapidar da forma que ela gostar. A gente consegue, muita gente procura filhote pra amansar, pra estar sempre com você, né? Esse daqui, ó, se não pegar de filhote vira um problema, porque você fica bravo, né, cara? Esse daqui é um dos fazões mais bravos que existe. Ó, o machinho é esse aqui. A fêmea tá ali de boa, tranquilinha. Ah, aqui é o... Esse daqui é um prateado jovem. Eu vou mostrar pro pessoal, porque nós temos duas fêmeas em casa e ela não fica prateada. Olha só, pessoal, já pulou de volta pra lá. E se as nossas fêmeas fossem machinho, estaria assim, tá vendo? Saindo do pardo pra coloração prateada. Aqui, ó, ele já tá na coloração certa. Isso aqui é uma matriz. Já é um casal formadinho. É isso, é um macho, duas fêmeas, já reproduziram, tá num padrão bem legal. Então é por isso que a gente chama de matriz, né? Ah, bacana. Eita, esses gigantes aqui ao lado. Aqui vocês conhecem, né, pessoal? Olha aqui, ó, o emu australiano. Pessoal, daqui a pouco os nossos estarão desse tamanho. Olha o tamanho da criança. Lembra que eu falei que a face é careca? Olha lá, ó. Esse daqui já tá bem desenvolvido com a face carequinha. Olha só, pessoal. O Ale gosta de desafios. Agora ele vai entrar aqui perto dos emus. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vai lá. Vamos. Por favor. Que bom, Rafa. Olha só, gente. Bom, eu tenho meio trauma disso, porque... Vocês lembram, na casa do Murilo, né? Como que os emus são lá. Olha aí, ó. Bruno, trauma, Bruno. Pera aí, vem cá. Por quê? Ah, é verdade, pessoal. Olha só. São... Meu, é maior que eu. Só que eu chamo o Ronaldo. É, só que eu chamo o Ronaldo, é? Olha, gente, saímos do viveiro aqui, ó. Esse daqui é o Bruno, que tá acompanhando a gente. O animal mais caro daqui. É, o animal. Olha, já tá trancado aqui. Quanto tá custando ele, Alec, pra quem tiver interesse? Levou o emu, leva ele também. Olha, é brinde, tá bom? Compro o emu, leva o Bruno de brinde. Olha, ele faz pose pra foto. Falou, Bruno. Tô perdido. Já era, pessoal. Vamos voltando aqui, ó. Olha só o que que tem aqui. Gente, é muito raro. São freirinhas. Eu só vi na minha vida, na criação do Murilo Couto. E agora aqui? Massa demais, né? Olha aqui, ó. Marrequinhos, Carolina Canella, ancestral. Tem o mandarim branco. Tem as vinical. Olha, ganso canadense lá atrás, ó. Vocês estão vendo? O porteiro abriu a porta aqui já. Vamos entrar, licença aqui. Mas ia me trancar, né? Agora dá pra ver melhorzinho, pessoal. Aquela ganso ali, lembra bem a tutu. Olha só. Olha os ganso canadense. Acabou de entrar na casinha ali. A vocalizaçãozinha. Olha, eu tava olhando aqui, tem um laguinho, tem uma água saindo ali. Conta um pouquinho pra nós, como que é esse sistema de laguinho pros aquáticos. Os laguinhos, como a gente funciona, a gente tem três, quatro lagos aqui, três ativos. Pra você poder, pra gente trocar e fazer a manutenção e limpeza, é muito prático. A gente só puxa esse tubo. A gente tem um registro ali também. Vou deixar, vou mostrar pra vocês. Gente, claro que a gente, pessoal, dá limpeza. Acaba... Ah, agora tá dando pra ver direitinho ali, ó. Essa água tem uma boia. A boia que vai fazer encher. Ela que controla o nível. Ela que controla o nível. Se tiver abaixo, ela joga um pouquinho. Joga um pouquinho, ela faz um balanço. Nossa, é muito rápido. Também uma boca de cem. Olha só, pessoal. É rápido demais. Aí daqui a pouco ele se equaliza ali de novo. Você vê a limpeza diária que a gente faz. Mesmo assim, hoje já tá sujo também. Teria que dar uma varrida até que não tá tão sujo. Drenou tudinho. Tem um ladrão ali que leva... Olha lá, outro cano passando já, limpando ali. Vem de lá. Vem de lá, desce tudo. E aí enche. Só tampar. E daqui a pouco ele enche de novo. Olha aí, pessoal. Aqui também você vai encontrar pavões. Olha, esse daqui é o pavão azul. Tem um terno aqui? Não. É dois machos e tem uma fêmea. Aqui tem mais um casalzinho. Esse é o casal de dois anos e meio, mais ou menos. Pô, então quem adquirir já cria nessa temporada, hein? Já tá prontinho. Pavão branco. Olha, R$1.890 o casal de pavão branco. R$1.890. Olha, pessoal. E o azul tá bem bonito também, viu? Aqui tem os alerquins. É o alerquim ou é o ombro negro? Ah, esse daqui é o ombro negro. É um alerquim? É um alerquim e um ombro negro. Tem um alerquim e um ombro negro. Um pouquinho de cada. Nossa, olha esse royalzão. R$1.890. Olha, gente. A mutação da nossa canjiquinha lá em casa, ó. Quando sai macho nessa mutação, fica assim. Olha que lindo que fica. Tá bem fogoso ele, né? Faz ele fazer glu-glu aí. E aí não vai sair? Um susto do nada. Não, é muito alto. Vocês não tem ideia. Ela tá imitando uma calopsita. Pronto, nem eu consegui mais. Olha. Não sai, cara. Não quer mais. Já acabou a cota de glu-glu. Olha. Mas é bonito. Ah, foi. Aqui. Mais angolinhas. Mais angolinhas. São as francesas também, né? Numa idade mais... Tem um pergidinho ali. É. Não tem que se esconder. É um sebritezinho, né? É um sebritezinho. E mais angolinhas. Olha só, pessoal. Gente, olha só. Agora, depois de ter visto tudo aquele ali, nós voltamos aqui para o comecinho, onde tem um dos gansos mais raros de ser encontrado e também um dos menores gansos. É o ganso Maned. Sério, gente. Eu acho que é a primeira vez, ou no máximo a segunda, que nós iremos mostrar esse ganso aqui no nosso canal. Olha só. De verdade. Chego a me arrepiar porque é uma ave extremamente rara de ser encontrada. Olha só, pessoal. Antes de mostrar os gansinhos, temos aqui a Cidadorna Ferrujinha. Está vendo? Essa daqui é a fêmea, que tem a face mais branquinha. A nossa Sandy logo, logo vai estar assim. Olha o macho. Já tem a coleirinha mais desenvolvida. Tem as Neta Rufina. Olha só. Elas têm uma característica muito interessante, que é em relação ali, a parte da cabeça. Estou com os termos da faculdade na cabeça. Olha lá, pessoal. Está vendo? Que tem essas penas mais fofinhas. E ali está os gansos Maned. Olha só. Compara com o Marreco Mandarim, que é bem pequenininho. Está vendo? É bem pequenininho. É categorizada uma das menores raças de ganso. Olha só, pessoal. Estamos aqui agora no Cantinho de Pedra, com toda a equipe do Aves Exótica e Rara. Começando ali com a Tati, com o Lores, que já pulou daqui para cá. Agora foi pular para lá. É lógico. Olha lá. Depois nós temos aqui. Fala um pouquinho do que você faz aqui. Prazer. Sou o Diego. A gente cuida desse espaço que é o Aves Exóticas e Raras. A gente faz de tudo aqui. Cuida da natureza, cuida das aves. A gente vende, faz venda também. Bacana. E estamos aí. Procurevia. Venha nos conhecer aí. Vocês vão gostar do espaço e bem aconchigante e agradável. Aqui é o Ale. Vocês já cansaram de ver no vlog, né? Olha aí. Vem aguentar mais. Aqui é o Bruno. Bruno, a gente deu um pouco nas filmagens aqui das aves. É o brinde dos Emuns. Os Emuns vocês conheceram também. E o Raí, que também está dando uma força. Isso, pessoal. Vem nos conhecer aqui em nossa loja aqui em Atibaia. Vem nos visitar. Olha, pessoal. Além disso, atrás da câmera está o Koji, que é um mistério. Pra ver, ele tem que vir aqui. Gente, muito obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho desse trabalho de vocês. E fico com convite a todas, a família do Aves Ecriar, pra vir conhecer esse espaço. Valeu, galera. O que vocês acham? Vocês acham que o Koji merece um desenho na parede pra tirar foto com ele? Ou não? Coloca aqui, ó. Hashtag Koji aparece. Tchau, família. Beijo. Aê, tchau, tchau.